Olá, este é o Boletim da Saúde e no programa de hoje vamos mostrar uma pesquisa que o Ministério da Saúde está fazendo para conhecer a situação nutricional das crianças brasileiras. Tem também um vídeo esclarecedor sobre a cólera. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o Enani, está sendo feito com famílias de 5 mil crianças brasileiras. O Ministério da Saúde quer atualizar dados sobre a nutrição de crianças de até 5 anos para formular políticas públicas de combate à obesidade e ao sobrepeso, além de incentivar a alimentação saudável. Conhecer como está a alimentação e a nutrição das crianças brasileiras é uma das pautas prioritárias do Ministério da Saúde. E essa missão ganhou reforço. Pesquisadores do IBGE foram às casas de milhares de brasileiros colher informações para o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, o Enani. Essa pesquisa vem no sentido de atualizar toda a informação que nós queremos em termos de nutrição e alimentação infantil e saúde infantil, que os últimos dados foram coletados em 2006. Então, nós temos a grande necessidade de acompanhar o que aconteceu ao longo desse tempo, quais são os avanços, mas também aquelas prioridades olhando para o futuro em termos do que nós precisamos fazer para esse público. E a mãe, ela entra porque o binômio mãe-criança é extremamente importante, principalmente nas crianças mais jovens. E nós sabemos também do crescimento da questão da associação entre até a própria obesidade infantil, obesidade materna e outras questões. A Jaqueline é mãe do Arthur, de 4 anos. Ela respondeu algumas perguntas sobre a alimentação do filho, como, por exemplo, o que ele comeu nas últimas 24 horas. Também foram medidos peso e altura e coletadas amostras de sangue para a realização de exames. Para a Jaqueline, a pesquisa é de extrema importância. Hoje a gente tem se deparado com muita obesidade. Como eu sou professora, eu vejo na escola a questão da alimentação, a pouca preocupação dos pais, muitas vezes mandando lanches não saudáveis. Então eu acho importante para a gente orientar como forma de promover um tipo de educação para as crianças. Inédito no Brasil, o estudo envolve crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Serão entrevistadas as famílias de 5 mil crianças moradoras de todas as capitais e outros 100 municípios escolhidos aleatoriamente. A gente entra em contato com o domicílio escolhido, me apresento, mostro o crachá, tem que estar sempre com o uniforme, com o crachá, explico a pesquisa, o que é o estudo, mostro o termo de livre consentimento para os pais lerem, assinar e tal. E se eles toparem, a gente faz na hora. Os dados atualizados servirão para a formulação de políticas públicas que garantam a qualidade alimentar e nutricional dos brasileirinhos. Muitas coisas que acontecem na infância têm consequências durante toda a vida, inclusive na questão de trazer uma precocidade indesejada naturalmente, mas de outras doenças, como é a questão de doenças crônicas, diabetes, hipertensão e outras condições clínicas que cada vez mais vão sendo precocemente encontradas a partir da infância, da adolescência e isso gera consequências na vida adulta também. Eu como bem. A cólera é uma infecção transmitida por bactérias. Ela pode ser gravíssima levando o paciente à desidratação. Saiba mais sobre essa doença. Cólera, uma das doenças mais antigas do mundo, ainda preocupa a humanidade. Diretamente ligada à higiene, ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. A cólera pode matar. Os sintomas mais comuns são diarreia, náusea e vômitos. Isso causa uma série de consequências. A desidratação, que precisa ser tratada rapidamente. O tratamento é baseado na reidratação dos pacientes. A cólera tem cura. E também há formas de se prevenir. As dicas são. Lave sempre as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir alimentos e após ir ao banheiro. Lave e desinfete as superfícies, utensílios e equipamentos usados na preparação de alimentos. Proteja os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais. Beba apenas água filtrada ou tratada e bem armazenada. Não utilize água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados para banhar ou beber. Evite o consumo de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar. Em saque, mantenha a tampa do lixo sempre fechada. Use sempre o vaso sanitário, mas se não for possível, enterre as fezes sempre longe dos cursos de água. Saiba mais em saúde.gov.br barra cólera. Assista a outros vídeos no youtube.com barra minsaúde.br. Ouça podcasts e reportagens de rádio no soundcloud.com barra ministério da saúde. Leia reportagens disponíveis em blog.saude.gov.br e pelo portal saúde.gov.br. Nas redes sociais estamos no facebook.com barra minsaúde. No instagram e no twitter pelo arroba minsaúde e também no linkedin. Obrigada pela companhia e o boletim da saúde fica por aqui. No facebook.com barra minsaúde.com 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 Legenda Adriana Zanotto